Emancipação não significa insubmissão. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MÃE ÁGUIA A CIDADE NO BRASIL 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 e eles precisam entrar em uma outra fase, que é a fase da emancipação. Aprender a voar, aprender a buscar sua própria caça, aprender a ter vida própria. E é muito interessante, amado irmão, amada irmã, a gente pensar sobre este ciclo da vida da águia. Porque retrata exatamente o ciclo da vida do eleito de Deus, do filho de Deus. Aquela mãe águia deixa os seus filhotinhos aprenderem a voar. E eles reclamam muito. Eles não esperavam que a vida lhes esperava aquilo. Eles não esperavam que a vida lhes daria aquilo. Mas logo, a mãe águia chega a um ponto de deixá-los sozinhos. E ela então vai e se distancia deles. E eles têm que aprender a buscar sua própria caça. A buscar fazer seus próprios voos arrasantes, como a sua mãe águia o faz. E depois disto, que eles crescem e já aprendem buscar seu próprio alimento, voar. A mãe águia os despede e vai para o pico da montanha. E ali então se estabelece uma nova família de águia. Aqueles que eram filhotes, então vão se reproduzir como a mãe se reproduzia. E dali surge uma outra família de águia. E daquelas outras e outras e outras. Porque eles se emanciparam. Se aqueles filhotes ficassem ali o tempo todo, eles nunca aprenderiam voar. Seriam às vezes águias enormes, mas sem estrutura e aprendizado para voar. E nunca também os reproduziriam. Não, ficariam inertes, sem nenhuma função. Da mesma forma faz Deus conosco. Ele nos chama para o evangelho. Ele nos dá o leitinho. Ele nos dá um alimento mais fraco no começo. Mas à medida que você vai crescendo em Cristo, você vai obtendo um alimento mais sólido. E Deus vai lhe colocando em lutas maiores para você aprender a voar em Cristo Jesus. Para você aprender a ter suas próprias experiências de matar leão, matar um tigre, matar urso, matar golias. Deus está chamando um povo emancipado para fazer hoje ainda a sua obra na hora undécima do tempo em que estamos vivendo. Este é o tempo da hora undécima. Estamos muito perto da aparição do Senhor. E Ele está conclamando homens e mulheres emancipados em Cristo Para fazer esta obra mestra, esta obra mestra que Ele deseja que seja feita nesses últimos dias. Quando você começa uma construção, você faz a fundação e sobe paredes. Mas o acabamento requer um profissional que saiba fazer obras mestres. Que saiba dobrar uma esquina e que saiba fazer os acabamentos dos quais, quando era apenas um esqueleto aquela construção, você não imaginava que ficaria tão linda como ficou. Mas, na maioria das vezes, ela fica linda por conta do profissional que sabe fazer obra mestra de acabamento. Ele é emancipado naquilo. Ele tem vida própria em fazer aquilo. E Deus está requerendo isso de você, de mim. Que tenhamos esta capacidade de Deus para concluir este edifício tão especial que Ele está construindo dentro de mim e dentro de você. Você nota, pela Bíblia Sagrada, que o filho pródigo Ele era emancipado, tinha vida própria, mas não era maduro. Por isso, Ele saiu e gastou tudo o que Ele tinha. Ele era emancipado, tinha vida própria, mas não era maduro. Deus hoje está requerendo homens e mulheres que tenham vida própria em Cristo Jesus que tenha sua experiência com Deus que seja emancipado em Cristo Jesus e que seja imaduro a ponto de reconhecer que você sozinho não faz verão como as andorinhas também não fazem. Uma andorinha não faz verão. Um filho pródigo sozinho não podia fazer verão. Por isso, Ele gastou tudo o que tinha, perdeu, voltou maltrapilho, com fome, com sede, com frio para a casa do Pai de novo. Porque apesar de Ele ter vida própria, ser emancipado, seu Pai lhe havia dado emancipação, dinheiro e tudo para Ele gastar como gostaria, mas Ele não era maduro. E ser maduro, estar emancipado em Cristo Jesus e ser maduro em Cristo Jesus é o que Ele requer de todos nós nesta hora undécima da vida. Você não pode ser levado em roda por todo o vento de ilusão. Isto é coisa de quem não é maduro. Tudo que surge, você põe os seus pés ali e vê. Eu me lembro que quando eu era um funcionário de uma empresa em São Paulo, eu trabalhava fazendo visita aos clientes daquela empresa ali pelo centro da cidade e a gente via sempre uma rodinha ali pela Barão de Itapitininga, Praça da Sé. Às vezes era o homem da cobra, às vezes era um trapezista e as pessoas desocupadas estavam sempre ali formando aquela roda para ver o que estava acontecendo ali dentro. E então aquela pessoa fazia algum espetáculo e logo lhes pedia dinheiro, lhes enganava e muitas pessoas eram lesadas. Lhes tomava todo o seu dinheiro com aqueles trocadilhos, com aquelas mágicas. Porém, um homem maduro, ele ficava mais de longe vendo e eles chamavam, vem, vem mais para perto. Ele dizia, não, obrigado. Porque ele era maduro, ele não caía naquelas tramas. Quantas vezes eu vi pessoas que não eram maduras perderem tudo o que tinham em seus bolsos, porque eles chamavam para participar ali de uma competição, de uma mágica. Oh, e ele perdia tudo. Já estava às vezes desempregado e perdia pouco do dinheiro que tinha, porque era levado em roda por todo o vento de ilusão. Creio que você está entendendo o que eu estou lhe falando. Assim também, um homem maduro, um homem que tem emancipação e maturidade. Ele não é levado em roda por doutrinas que surgem daqui e dali, no celular. Isso aqui é uma coisa muito boa, meu irmão. É um instrumento muito bom. Mas se você não souber usar isso aqui, você hoje é um crente, amanhã você será um descrente. Você poderá ser um descrente ao ouvir tantas coisas que aparecem aqui. Coisas boas e coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins. se você não for maduro, se você não tiver maturidade para usar isso ou para usar outros meios também. Você hoje está casado, amanhã você tem dúvidas sobre o seu casamento. Hoje você está empregado, amanhã talvez não estará mais. Tudo por conta de não ter maturidade para saber escolher o que aparece aqui e decifrar entre o certo e entre o errado. Ter vida própria não é só o suficiente. Ter emancipação não é só o suficiente. É preciso ter maturidade para saber distinguir entre o que é bom e entre o que é mal para a sua vida. Eu vou seguir com esse assunto na nossa próxima reflexão. Não perca, tem muita coisa que eu quero ainda lhe falar para te ajudar neste processo de vida própria, emancipação e maturidade. Mas eu oro neste momento em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você receba esta bênção, que você seja guardado de toda ferramenta do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se eu pecar, por favor, me perdoe, meu Senhor. Se eu errar, não me deixe, me ajude. Lava-me completamente da minha iniquidade, pois eu tento chegar mais perto do Senhor. Mesmo falho, eu tenho que lutar, mesmo errando, não posso desanimar. Deus me perdoe, me ajude, não consigo ser perfeito, mas Tua graça me ajuda a chegar. Se o mal eu fizer transforma o ser, se eu cair me levante, ó Senhor. Se eu reclamar, muda-me para ser mais grato a Ti, pois o homem que eu sou precisa de Ti. Mesmo falho, eu tenho que lutar, mesmo errando, não posso desanimar. Deus me perdoe, me ajude, não consigo ser perfeito, mas Tua graça me ajuda a chegar. Mesmo falho, eu tenho que lutar, mesmo errando, não posso desanimar. Deus me perdoe, me ajude, não consigo ser perfeito, mas Tua graça me ajuda a chegar, mas Tua graça me ajuda a chegar. Amém. eu te te me tiga